Olha, a Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Canto da Sereia, que desarticulou quadrilha de roubo de cargas aqui em Sergipe. Os mandados de prisão foram cumpridos na zona rural dos municípios de Umbaúba, Cristinápolis e Itabaianinha, região sul do estado. Três suspeitos foram presos por envolvimento em roubo de carga. Eles foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Aracaju. A primeira fase da operação foi realizada no dia 9 deste mês aqui em Sergipe e nos estados da Bahia, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. 28 pessoas foram presas e um suspeito foi morto durante troca de tiros com a polícia. Várias mercadorias foram apreendidas. Estima-se que o prejuízo causado pela quadrilha com roubo de cargas ultrapasse os 15 milhões de reais. De acordo com a investigação, a organização criminosa aliciava os motoristas para que eles entregassem cargas de interesse da quadrilha. A forma de se trabalhar dessa quadrilha era de forma violenta. Utilizavam arma de fogo, chegavam até a provocar acidentes. Chegava próximo a esses caminhoneiros, observava qual era a carga e jogava aquela conversinha. Por isso o nome Canto da Sereia. A intenção era chegar para o caminhoneiro e convencê-lo a fazer essa negociação com a carga. A carga era negociada, fazia o transbordo dessa mercadoria, eles tinham uma estrutura logística para isso e depois dava um encaminhamento dessa mercadoria no comércio.